Se você é um assinante da Netflix que utiliza essa plataforma para assistir séries, animes, filmes ou se você está planejando assinar algum plano desse serviço de streaming fique atento pois grandes mudanças estão para acontecer Realmente, deu muito ruim para quem usa a Netflix Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do Youtube e agora sem mais delongas vamos para o vídeo E bem, como vocês podem ver aqui na tela, uma notícia acabou de sair e essa notícia pode não deixar vocês muito felizes Aqui diz, a Netflix está planejando aumentar o preço de seus planos em vários mercados no mundo após o término da greve dos atores de Hollywood Informa Wall Street Journal O aumento deve começar pelos Estados Unidos e Canadá Ou seja, como vocês estão vendo a Netflix está planejando aumentar o preço dos seus planos Então aquilo que já era caro vai ficar ainda mais Quando a gente abre aqui a notícia A gente vê, né? As ações da Netflix subiram Ou seja, depois que eles divulgaram que teria um aumento nos seus preços As ações deles subiram Então você pode ver que isso é lucrativo para eles em todos os quesitos Aí eles informaram que as ganhas do streaming planejaram aumentar o preço do seu serviço sem anúncios Aí depois que eles anunciaram isso, as ações deles subiram mais de 3% Ou seja, com esse aumento, com certeza eles não vão colocar o pé para trás Sem dúvidas eles vão continuar e vão realmente aumentar E aqui tem um detalhe muito interessante Como vocês podem ver, aqui diz que eles vão aumentar os preços dos planos sem anúncios Do plano sem anúncio Ou seja, o plano basicão lá Que é o plano mais ridículo que eu já vi na minha vida E não vão mexer nesse plano Que é o plano que você paga Mesmo assim você pagando Você vai ter que assistir com anúncio Nesse plano ele não planeja aumentar E como vocês podem ver aqui tem todos os planos da Netflix O padrão com anúncios, o básico, o padrão normal e o premium Aí esse padrão com anúncios aqui Que é R$18,90 Eles não vão mexer Segundo aqui a notícia né Mas por exemplo, o básico, o padrão e o premium com toda certeza vão aumentar E como vocês sabem, a Netflix é a plataforma que tem os maiores preços Dentre todas as outras plataformas de streaming A Netflix é com toda certeza a que mais tem valores altos A HBO Max, o Prime Video, a Crunchyroll, Star Plus, Disney Plus Todas as plataformas tem valores razoáveis Que ficam em torno de 15 a 20 e poucos reais E com uma ótima qualidade Já a Netflix só o seu plano básico é R$26 E nem é Full HD a tela, é só HD normal E você só pode ver em uma tela Então os preços da Netflix já são altos e vão ficar ainda maiores Esse plano aqui premium com toda certeza Provavelmente vai chegar a quase R$60 Esse plano padrão vai passar dos R$40 E esse plano básico muito provavelmente vai chegar assim beirando nos R$30 Ou até mesmo pode passar Dependendo do quanto a Netflix está disposta a aumentar E isso aqui é uma notícia bem triste mesmo Pois a Netflix é o maior serviço de streaming que tem atualmente E em cada tempo que passa eles só aumentam cada vez mais os seus valores E isso em um curto período de tempo Em um ano eles já aumentaram não sei quanto desse valor E isso diminui cada vez mais o acesso das pessoas Que tem menos poder aquisitivo A um serviço de qualidade como a Netflix oferece Então está cada vez mais polarizado Está cada vez mais eletizado a Netflix E a partir dessa notícia muito provavelmente Muitas pessoas já vão estar migrando para outras plataformas Acredito que o que mantém muita gente na Netflix São apenas algumas séries básicas que eles mantêm lá Como One Piece dublado que sempre lançam o primeiro lá Como Live Action de outros animes Entre outros São poucas coisas que conseguem manter as pessoas presas a Netflix Até porque se você for ver o catálogo por inteiro Outras plataformas já estão superando Como a própria Disney Plus Star Plus, enfim Então acredito que a Netflix precisa se reinventar muito Para fazer esse valor todo valer a pena Pois até onde eu sei Não entregam um serviço de esportes ao vivo Como o Star Plus traz Para vocês terem noção de você abrir o Star Plus Lá vai ter vários esportes ao vivo Como NBA Jogos da Champions Eu acredito A Amazon Prime também faz isso Mas já a Netflix só traz séries de filmes e alguns jogos Ela é o serviço mais caro Mas não entrega as melhores coisas Como as outras plataformas entregam Realmente é bem triste ver o que está acontecendo Mas eu quero saber de você Você planeja continuar usando a Netflix Ou planeja trocar de plataforma Se você quer usar a Netflix O melhor momento para você comprar algum plano é agora Pois tenha certeza Que os preços vão aumentar Claro que só começou Está começando agora No Canadá e nos Estados Unidos Que eu acredito que são os países que mais dão lucro para eles Acredito que depois desses dois países Vem de fato o Brasil Então se o Brasil dá tanto lucro Com toda certeza eles planejam aumentar aqui também Então se você quer assinar algum plano O momento é agora Por esses preços É bem provável que eles vão aumentar E no mais é isso Muito obrigado para você que assistiu até aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Seu like é muito importante para ajudar esse vídeo E esse canal a crescer aqui no Youtube E se você ainda não é inscrito O que você está esperando? Já se inscreve E ative o sininho Pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades Sobre diversos animes E no mais é isso Muito obrigado por tudo Valeu Fui